Falta, oito a dois Quem saca? Caio, vai sacar pela segunda vez, oito a dois Match point, Flávio 9x3 Vai sacar para o jogo Flávio ganhou o primeiro Caio ganhou o segundo 9x4 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 Oh, peraí, peraí, calma aí É Caio que saca agora Do lado de cá, Caio Saiu a bola E terminou o jogo, Flavão Está na semifinal Ali Olha o cara Que jogaço, cara Jogo muito legal Grande Caio, grande Flávio Rapaz, exemplos Exemplos muito legais Jogo muito legal mesmo Parabéns, já batei a foto Opa Opa